Olá, amiguinhos e amiguinhas! Aqui é o Bendy! Antes de tudo, saiba que essa canção é uma dublagem e não uma tradução. A letra foi alterada para manter a rima e o tempo da música original. Então, nada de mimimi! Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe o meu vídeo. Ou esta noite, o tio Bendy arrasta vocês para o inferno! E mandamos uma carta pra chamá-lo pra brincar. Mas eu sei o que ao voltar aqui, sua diversão começa a sumir. Veja-nos e animar os corpos que deixou pra trás dos machados. Com cuidados, não vai mais nos evitar. Deixaram nossas almas nas paredes pra secar e a tinta está em todo lugar. Mas é hora de compreender. Boris não tem órgãos, pois por máquinas você os trocou. Tutorados, nós avançamos. O seu dia irá morrer. Ei! Sou vivo e mal! Sou imortal! Você é o criador, traidor! Ei! Não irá curar o que vamos causar. Construa a nossa máquina, essa noite morrerá. Morrerá! Construa a máquina, então morrerá. Morrerá! Construa a máquina, então morrerá. Você encontrou as peças para a dor iniciar. O veneno irá só se alastrar. E o seu final não mudará jamais. Dance ao som da morte, então ao fim da sua respiração. A sensação de invasão. As suas vias vai correr. Sabemos que você pensa que somos só desenhos. Nada mais pra movimentar. Histórias contar. Mas se achar a verdade vai se revelar. Marcas de ódio imortal vão preencher do teto ao chão. Vamos comandar! O seu apetecerá. Pesadelo, o reinará. Ei! Sou vivo e mal. Sou imortal. Você é o criador, traidor. Ei! Não irá curar. O que vamos causar? Construa a nossa máquina, essa noite morrerá. Sou vivo e mal. Sou imortal. Você é o criador, traidor. Ei! Não irá curar. O que vamos causar? Construa a nossa máquina, essa noite morrerá. Morrerá. Construa a máquina, então morrerá. Morrerá. Construa a máquina, então morrerá. Sei muito bem o que é sua alma. Queremos apenas recorrentar. Só não vai cansar de nós como os outros, mas... Começou a aventura, uma nova criatura, então surgirá. Não há como tirar a nossa dor. Só monstros criados pra encarar. Então você chegou ao final, vivo mas morrerá. O seu coração cheio de aflição, você quer punir a diversão. Sua vida já foi tão legal, mas começa o terror mortal. Só vem aqui, então vai ver. Voltamos pra matar! Sou vivo e mal. Sou imortal. Você é o criador, traidor. Ei! Não irá curar. O que vamos causar? Construa a nossa máquina, essa noite morrerá. Sou vivo e mal. Sou imortal. Você é o criador, traidor. Ei! Não irá curar. O que vamos causar? Construa a nossa máquina, essa noite morrerá. Morrerá. Construa a máquina, então morrerá. Morrerá. Construa a máquina, então morrerá. 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 Morrerá.